Domingo é dia de futsal na TV Brasil. Nós exigiremos os melhores jogos da temporada passada. E quando a Liga Nacional de Futsal 2020 começar, vamos transmitir jogos ao vivo e exclusivos por aqui na nossa programação esportiva dominical. E que tal revermos a eletrizante partida entre ADC Intel e Pato Futsal? A melhor competição de futebol de salão do mundo. Domingo, 11 da manhã. Tchau.